E aí? E aí? Bom, hoje a gente veio num parque de diversões aqui perto da cidade do meu tio, que fica localizado em... Espanha. O sotaque é britânico. E aí a gente vai lá agora, mostra pra vocês, acha a gente bonita. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha pro amigo e pra amiga, se inscreva no nosso apoia-se também. Bom, vocês acham que a Alemanha não tem praia? Primeiro que aqui tem um barco de pirata, ó. E aqui é um barzinho. Areia aqui, do mar, né não? Show de bola aqui, viu? Verão é tudo. No verão, o meu tio falou que eles fecham aqui, o povo vem se deleitar. Ali tem um bar, um barco... Um barco restaurante, ó. E aqui é um lago, um rio, sei lá. Vazio hoje, porque no frio também ninguém quer vir pra praia, né? Mas é bem gostosinho, ó. Você vim com seu namorado, pegar umas frutinhas. Nossa, isso aqui é uma mini pin, ó. Areia alemã. Cadeira alemã. Vamos lá ver o barco, gente. O barco alemão. Planta pequena, alemã. Olha! Uma pedra alemã. Uma flor alemã. O quarto chegou. Gente, ó. O meu tio falou que isso aqui é um... É um resort no barco, tá? Porque dá pra ver que ali dentro, ó, tem... Como se fosse o Titanic. É como se fosse o Titanic. Porque ali dentro, ó, tem bar, tem quarto, tem tudo. E é gigantesco. Mas o da Xuxa é maior. Xuxa? É, é. O barco da Xuxa. Barco da Xuxa, nunca ouvi falar. O iate da Xuxa. É, tem? O navio da Xuxa tem. Da Ludmila do Neymar. Eu tô muito fora do Brasil. O menino gostoso passando na frente, ele vai entrar lá dentro. Tá? Tchau, menino gostoso. Lá vem na frente outro homem gostoso ali, ó. Não, isso é feio. Achei feito. Não é muito bonito, não. Achei que é a casa dos vikings, ó. Essa árvore aqui, ó. Começa assim do verão. Verão, do ordono. Ordono? Ordono, mas fala em português, né? Como é que fala? Outono. Outono. Fica rosa, 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 rosa. Igual tá aqui, ó. Só que tem mais... Melhor. Melhor ainda. Igual tá aqui, só que melhor. Melhor. E na frente parece os condomínios ali da prefeitura, sabe? Do Copacabana. No parque aqui da Alemanha, o problema é o seguinte, tem muita criança. Você vai ver ali, filma lá as crianças, tá vendo? Aham. Esse monte de moleque aí, ó. Aí fica aí cheio de moleque. Você vai ver um monte de moleque aqui no parque. Mais moleque que a gente. O que a gente tem? Olha, eu vou tirar o alto aqui, ó. Olha, galera, é um casal gay. É o primeiro casal gay que eu vejo aqui, viu? Falei alto, né? Gay é uma palavra diversão. Olha que gracinha aqui, é a barraca do João e Maria. Aqui é doce. E ali fica o ônibus e a igreja. Isso aqui é a Bintumim. E a Ale é a Coca-Cola. Falei, que confusão. Ó, aquele ali vai lá ensando. O senhor falou que não vai. Meu subrinho quer me matar. Não vou, não, velho. Aquele ali, ó. Não vou. Por que não? Eu morro, eu cago na calça lá em cima. Não, caga junto, ó. Isso aqui é pra criança? Olha o peito dessa puta. Segurança gostoso. Feliz. Feliz. Essa tendência é uma focura. Olha ela. Então eu vou comprar um relógio e um face. Tá pensando em uma coisa menos chamativa, uma coisa mais vintage. Quantos que é, moço? Quantos que é? Dinheiro, money? Ah, tudo. O senhor passa Pixi? Pixi. Faço Pixi. Pixi? Pixi. Não, não é Pixi. Não, Pixi. Não tem Pixi. Só dinheiro. Cartão? Não. Débito? Dinheiro. Sobe dinheiro, money. Arrasou. Gente, do nada o Léo Santana. Eu tô igual esse óbvio aqui, ó. Tô com o coteiro no cu. Ti, por que todo brinquedo de criança tem uma mulher sensual? Olha isso. É pra criança? Será que eles são mesmo pra criança? Com certeza a Liz tá naquele brinquedo ali. Que solta fumaça, que só ela mesmo. Com aquele bode dela. Copa, copa, tia. A gente subiu nesse aqui que roda, ó. Vamos ver o que barbariza. Eita! Atenção! Tô feia, eu tô feia. Menino, menino. Acerta, acerta. Será que ela aceita fixa? Tá tonto, não. Tá tonto, hein? Como é que vai criança nesse negócio? Criança, ti. Criança. Acabou. Vinha, 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 vinha. Acabou. Não pode assalto, não pode putaria, peidar. Não pode celular e também não pode feminismo, tá? Feminismo aqui não pode, não. Ó, ali é Napoleão Bonaparte. Aqui é... Marimar. Esse aqui é o Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. Gente, aquele milho ali, ele tá chapado de beck. Já acabou? Finish. Vai mais rápido, moço. Isso. Feche, feche. Mais rápido. Como que fala rápido em alemão, japonês? Stellas. Stellas. Ok, stop. Pode parar. Tá rápido, tá muito tempo já. Gente, muito tempo ali em cima eu tô tonto, se eu parar eu vomito. Isso aqui no Brasil é crime, cês sabem, né? Eu tenho um amigo que é igual esse bichinho aqui, ó, o Flavestão, a Lady Gaga ali. Vamos ver se tem o mesmo gosto? Tem. Ó o Bentivir da Alemanha, ó. Essa estátua aqui é a Giovana e o André. A Giovana tá pedindo pro moço, tá implorando pro moço, o dono da kitnet, deixar eles pagar mês do aluguel desse mês, só mês que vem, sabe? Pagar fiado. Essa estátua aqui representa a gente, quando levanta do osso na hora da manhã com vontade de cagar, você senta ali no vaso, mas o cocô não sai e fica fazendo força, ó. A cara dele. Tá até fazendo biquinho, ó. Isso aqui é a famosa broderagem, quando você vai dormir na casa do primo, aí você fica por trás e ele fica na frente, você coloca o dedinho. Isso aqui é quando você tem um cachorro grande, você tá na praça, ele avança em alguém, aí você tem que ir lá, acudir. E não? É verdade. Agora, vou mostrar pro Victor a igreja maior que tem aqui, uma das maiores. espalha domo. Espalha domo. Sali, sali, sali é o quê, gente? Sêl. Sêl significa barato, reduzido. Ah, promoção. Olha, vamos entrar lá. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é cueca? Qual é fralda geriátrica? Olha, gente, o computador, 150 reais, viu? R$ 9,99, galera. R$ 16,99. Mentira, que eu vou até levar. A calça tá R$ 12,99. Olha, gente, R$ 6,99. Olha que grazinha as blusas. Olha, R$ 6,99. Era R$ 12,99. Olha o estilo dessa aqui. Olha que tudo. Não converte, não converte, não. Cês não é burra. Ó, tênis. R$ 24,99. Ó, meu tio falou que ama esses bonézinhos. Eu falei pra ele que isso aqui é muito R$ 2 mil. Viu? Mas tá em R$ 24,00. Muito brega, tio. Misericórdia. Eu vi que tu não sabe de nada. Cala a boca. Sai nem de moda. É por isso que eu não uso isso aí. Pomba alemão. E foi isso o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você gostou. Compartilha com seus amigos e seus amigos. Vai ter mais conteúdo aqui na Alemanha depois. A gente comprou umas roupas aqui. Tudo deu R$ 37,00. Isso é muito barato. E aí Amém. Amém.